Oi galerinha, aqui é a Ká, eu tô aqui com o Guto Andrade. E aí, beleza? Guto, eu queria que você falasse um pouquinho, né, que você é idealista do projeto Noite de Comédia Stand-Up. Então eu queria que você contasse um pouquinho como que surgiu e a importância de ter um projeto como ele. Surgiu na Zona Leste de São Paulo, é uma noite que eu acreditei muito que ia acontecer num lugar que onde ninguém acreditava. Nossa, mas é periferia, ninguém vai comprar ideia. Estamos quatro anos fazendo show lá, todas as quintas-feiras, no Bar do Rony, que é um lugar muito incrível. Se você estiver em São Paulo e falar, ah, Zona Leste, não é perigoso não, a gente dá ingresso pra você de graça e colete a prova de bala também. Brincadeira, é muito bom lá. E Guto, além de humorista, você é clown, mímico, ator e várias outras coisas. E dessas, qual você mais gosta? Cara, eu não consigo separar o qual eu mais gosto, porque uma fez muita ligação com a outra. Eu comecei a fazer mímica e clown pra depois fazer stand-up. Se eu não tivesse a bagagem da mímica e o clown, eu não faria um bom stand-up como eu faço hoje. Eu acho, né? O que você acha? Não, eu achei. Você achou legal? Então, beleza. Então, se ela achou, então tá achado. E você já foi bancário, vendedor, professor? E se você não tivesse ficado com humor, você acha que você continuaria com alguma daquelas profissões? Eu acho que continuaria até meus 35, 38, depois eu ia morrer. Porque a saúde tava acabando e eu falei, ah, não dá certo não. Aí eu larguei tudo, realmente, pra fazer só isso que eu amo fazer. É muito legal. Sai do emprego, faz outra coisa, faz o que você ama. Guto, muito obrigada. Você pode deixar um recadinho pro pessoal? Galera do Tupan, foi incrível estar aqui com vocês. Acessem lá, tá no Facebook? Tá no www também? Tá. Tá no Instagram? Tá tudo. Tem no Twitter? Tem tudo. Então segue lá, ó, aqui, ó. Universo Team. Galera do Tupan, um beijo pra vocês. Valeu, viu? Foi incrível. Tupan, um beijo pra vocês.